Música Mesmo se não acontecer nada comigo no skate futuramente Já é como se um sonho realizado né cara Porque antes eu queria ser skatista desde moleque Mesmo não tendo skate Aí agora pra mim eu tô aí correndo campeonato Andando skate, fazendo vídeo Mesmo não tendo apoio nem nada Se o skate não der também Problema pra mim é um sonho realizado Pra ir andando skate É um sonho realizado Música 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 Tenho 15 anos Tô agora em Pozo Alegre Cidade onde eu comecei a andar de skate Eu vim de Uberlândia Minha vida começou aqui No primeiro dia que eu cheguei Meu primo já me deu um skate Eu botei no pé Me ensinou um olho Consegui mandar um olho Fiquei 7 anos da minha vida aqui Só ganhando campeonato Porque eu morrendo andando de skate E tamo aí Voltei pro Pozo Alegre Vamos fazer esse vídeo aí Música 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 Essa aqui é a pista de skate Pozo Alegre Ela já foi inovada umas duas vezes Agora tá assim em bom estado Eu andei aqui eu tinha o que? 10 anos eu andava de skate já Aprendi a dropar aqui Aprendi tudo aqui Aí eu fui embora Agora eu voltei Essa pista tá Perfeita pra mim Não tem sentido Mas pra mim tá perfeita Já teve Já rolou vários campeonatos aqui Que inclusive eu corri Na época que eu morava aqui E agora eu voltei aí Pra fazer uma nova session E skateboard Pozo Alegre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui foi uma prova cara Antigamente Tinha 6 anos Meu nome é Dereck Bruno Tenho 6 anos Nasci no dia 20 de junho de 1996 O que você quer ser quando crescer? Isso aqui acho que era no prazinho Velho Aí tá aqui Skatista Com ele mano Por quê? Porque gosta de andar de skate Nossa velho Nossa Mano Nossa Dá um abraço velho Na boa velho Parabéns Caraca Velho Essa eu não esperava Valeu E câmera meia 2 Grã mais quente é vida Tchau Tchau Tchau